Seu Cardoso da Acordeon, meu amigo pessoal, vai tocar aqui hoje pra vocês na sua top acordeon. Vai tocar e vai cantar uma música. Como é que é o nome da música, seu Cardoso? Mulher Forgada. Mulher Forgada, olha aí, ó. Hum... Rumeio a namorada, toda cheia da grana. Forgada e boazuda e também muito bacana. Sou muito ciumenta quando me leva na cama. E eu já acho que nós faz só uma vez por semana. Todo dia me dá grana e eu saio pra gastar. Só ando de carro novo, zoando pra lá e pra cá. Mas tem um pobre minha. Não pode se dar se ela me pegar com outra jura que vai me matar. Não pode se dar se ela me pegar com outra jura que vai me matar. Ae, piago, ae. Ae, meus amigos, companheiros. Vem chegando, vai deixando o seu like. Agora que tô folgado, faço festa tipo bicho. Já arrumei muitos amigos e também muitos cambichos. Mas isso acontece só por causa do dinheiro. Mas se ela descobrir, vai me dar um chute no traseiro. Meu zizinho, tão de olho. E ver tudo o que eu faço, só uso roupa de marca. Dinheiro eu tenho os maços. Mas se a coroa descobrir, vai botar fogo nos meus trampos. Meus amigos, tão com ciúme desta vida que eu levo. Gosto de uma dança boa, mas que seja um galo esfrega. Porque nem bicho sarnoso, não para e nem sossega. Quando eu vejo a coisa feia, eu meto o peito na pazeca. Eu vou lá na luz vermelha. E mando fechar as portas, gasto tudo o meu dinheiro. Mas isso não importa, nem te rolo com a mocinha. Por frente e de costas, já ganhei um apelido. Me chamo de... Quem me ver até que pensa que eu sou um fazendeiro. Carro bom e é bonita e atolado no dinheiro. Mas tem um pobre em mim. Eu vou te contar, parceiro. É o tal em pé de pano. Tá me dando Deus o livro do pé de pano. Antes de eu não ter dinheiro, me chamavam de zero. Ela parecia um sujeitinho. E veio da venda, sua irmã. Mandava na quentralinha. Só batendo panela. Onde a coroa vai? Tô sempre junto com ela. O que interessa é a bufunfa. Eu tenho que cuidar. Outro dia ela falou pra moda e nós se largar. Eu a respondi pra ela dar um tempo pra pensar. E ao fim desse romance, eu sei que o pau vai quebrar. Não vou ter mais caro novo. Não nem dinheiro pra gastar. Eu não joguei o que eu faço nessa minha pobre vida. Tô igual um touro alçado. Sem rumo e sem saída. Tô apostando na lote. Esse arruma a minha vida. Tô apostando na lote. Esse arruma a minha vida. Aô, meus amigos! Valeu! Valeu! Tchau.